O Maracanã fechado, o Fluminense mandando o jogo no Engenhão. Olha o levantamento, vem pra área, passou! GOOOOOOOL! O do Fluminense! Mariano no cruzamento! E virou finalização, a bola passou direta, foi no cantinho do gol do Michel Alves! Ele recebeu o passe, olhou pra área, jogou pra dentro, não alcançou o Washington e também não alcançou o Michel Alves, o goleiro do Ceará. Mariano, camisa número 2! O do Fluminense lá pela direita, com o Mariano. Tá pra cima ali da marcação do Hernandes, Mariano fez o toque com a liberdade, dominou o Conca, bela metida de bola pro Washington, o goleiro saiu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Fluminense! O Washington, camisa número 9! Vai acabar a série de jogos sem balançar na rede, mas depois de 3 rodadas, Washington marca pro Fluminense! E num lindo passe do Conca! Começou com o Mariano pela direita, tocou o Conca, faz esse passe consciente, você viu, né? Ele olhou, viu o Washington, meteu a bola pra ele dentro da área, viu o Washington artilheiro, só esperou ali a saída do Michel Alves, tocou na saída do goleiro do Ceará! E o Fluminense vai fazendo 2 a 0, pra cima do Ceará! A frente da grande área, a frente da meia lua, dificulta a chegada do Ceará. O Ceará tem que explorar, com o Camilo pela direita, que não é lateral, e o Hernandes pela esquerda, que tá subido. Olha o Fluminense chegando com o Conca, saiu bem na marcação do Anderson, dentro da área, fez o cruzamento, passou do Fernando, vem do Washington, bateu! GOOOOOOOL! O do Fluminense! De novo, Washington, camisa número 9! Pra aumentar a vantagem! Cumprimentado pelos companheiros, o Washington! Depois da jogada do Conca, saindo da marcação, olhando pro meio, o Fernando não alcançou, mas a bola sobrou no Washington, bateu pro gol, chegou a desvia o Michel Alves! Mas a bola foi pra rede, 3 para o Fluminense, 0 pro Ceará! E por outro, olha pra você, curtiu o gol do Washington! Já o segundo dele no jogo! Olha o quadros! Que partida faz esse argentino com o Conca? O PC agora chegou pro tipo, na perda do programa, disse assim, ó, calma, não quero mais ninguém tomando cartão amarelo, Washington, calma, não precisa ficar correndo, que deu um desesperado, calma, acabou! É bom, né? 44, mas já vamos chegando já, já os acréscimos, olha só isso, o Ceará chega, chute pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Ceará! O Ceará ainda diminui no finzinho! No toque do Camilo, veio Geraldo, bateu pro gol, Geraldo, camisa número 10! Diminui, agora 3 para o Fluminense, 1 para o Ceará! No momento de desatenção da defesa do Fluminense!